Salve galerinha aqui que tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse cabelo tá disponível agora com 25 cópias, beleza? Pessoal, quer ganhar Roblox aí no canal? É fácil galera, é só você tá assistindo as lives aí, os vídeos de estreia Você vai tá ganhando ponto e vai poder trocar seus pontos aqui na loja aqui do canal, beleza? Beleza? Juntou aqui ó, 815 pontos, 10 Roblox, clica aqui, coloca seu nick do Roblox e resgata aqui no nome verde aqui Beleza? Tem que ter os pontos aqui pra você tá resgatando E como ganha os pontos já? Tem um vídeo aí explicando, mas é a cada 5 minutos assistido aqui no canal você vai ganhar ponto aí Mas assiste o vídeo que tá no comentário fixado, beleza? Pra você tá entendendo aí Mas é bem simples, fácil aí, os passos que você tem que fazer, beleza? Beleza? Assiste lá que você vai entender como que funciona E se você sempre participa do canal, você pode ganhar Roblox aqui Só assistindo os vídeos aí que você gosta aí de pegar itens grátis Então, você pode ter a chance de tá ganhando aí, beleza? Então galera, quem puder deixar o like aí, agradeço também O like é de graça, incentivo até aqui trazendo muito mais conteúdo de itens grátis, Roblox grátis Então sempre que vocês puder, deixa o like aí pra tá ajudando aí, beleza? E galera, pra pegar esse cabelo nesse mapa, precisa estar nesse grupo aqui E bora pro jogo, todos os links na descrição do vídeo Galera, nós tá aqui no jogo, nós vai clicar aqui, ó Ó, vai clicar aqui, ó Se você entrou no grupo, vai ficar ligado e você clica no presente aqui Aqui é uma roleta, galera, vai ficar rodando ali Se cair no item, vai descer a tela de resgate É só você clicar e tá resgatando, tá vendo? Tem vários cabelos aqui Então você pode estar conseguindo ganhar um novo Como esses outros que já estão aqui no mapa também, beleza? Então é só deixar aí no automático E se aparecer a tela aqui, é só clicar e tá resgatando o item É isso que vocês tem que fazer, galera Pra tentar ganhar esse cabelo aqui Eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!